A CIDADE NO BRASIL O som veio... O som foi como uma bomba de Gamma foi fora. Em essas caixas, pode ser algo. Você fala a verdade. Então é melhor se se perviver. Lest os cunhadores se tornem os preços. A CIDADE NO BRASIL Aproveitei a cutscene para só analisar isso. Vamos lá... Hum... Vamos lá ver a roupa nova aqui da... Viúva Negra. Ó, pintou Electra. MISSION ACCEPTED. MISSION ACCEPTED. . active. . Como que troca de roupa, pô? Falando que era... Pra apertar o X. Mas apertar o X aonde? ________________ Aqui Ah, nossa Que troca de roupa, épica Caramba, velho Você é louco Eu pagava cinquentão nessa troca de roupa dela Nossa, massa pra caramba Troca de preto pra branco Porra Vamos lá Primeiro eu vou deixar o meu time Aqui Pra gastar os itens Daí depois eu vou trocar Vamos fazer um time diferente Pelo menos um tempinho aqui Nessa partida, tá? Esse aqui eu quero ocupar Esse aqui eu também quero ocupar Mas não dá mais Vamos ver Cubo de XP Ó, dá um monte pro Thor O Thor vai ser o apelão do bravo Pronto, nível 39 Nossa, tava gastando as coisas dele não, é? Não tem mais nada Vamos ver Vamos ver Feiticeira Vamos, pontinho Acho que você tem, né? Essa aqui era a melhor técnica dele mesmo Isso aqui também é bom Isso aqui também é bom Tá É, vai ter aqueles ISO do caramba Vou colocar uma mais no Thor aqui Que que dá O que que é Mastery? É, vai ter aqueles ISO do caramba Aumentar 4% Aumentar 4% O espaço em espalda Aumentar 4% Aumentar 5% Aumentar 5% Aumentar 4% Aumentar 5% Aumentar 5% Aumentar 5% Aumentar 5% Aumentar 6% Aumenta Master em 500 Não tem muito piercing E aí, Ghidraki, beleza? E agora não é mais Viúva Negra, Viúva Branca, né? Meta Force para 100% Isso aqui é legal Deixa eu aumentar o que dá aqui O que é para fazer? Ah, tá, esse aqui, ó Entendi Tem mais alguma coisa aqui que dá para aumentar, será? Esse aqui eu acho que não aumento Tem mais alguma coisa que dá para aumentar, será? Tem mais alguma coisa que dá para aumentar, será? Nem sei que eu estou aumentando, mas eu estou aumentando Se tá indo pra cima é porque tá bom, né? O que mais que aumenta aqui? O que mais que aumenta aqui? Não é porque mais que aumenta aqui a gente não vê, né? E aí 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 e acabou Acabou, meu zaep Acho que eu tô ganhando pouco, mano Acho que eu ganho mais nas secundárias, né? Deixa eu ver Eu tô indo na guia certa Terminei essa aqui É, era pra ser aqui defesa, né? Tá, chega aqui no meio Então tá, acho que tá bom, né? Ó, é inspirado, tá? Perguntaram se é inspirado em quadrinho No... É inspirado assim, né? Tipo, eles pegaram os personagens lá do universo Fizeram a história pro jogo Eu não sei se tem essa história aqui Em... Em algum jogo não, tá? Vamos lá, então Pra... Pra missão agora, né? Bora lá, então Aqui, Marvel Ultimate Alliance Hoje eu tô gripado, gente Tô com o nariz todo congestionado aí Minha voz vai ficar estranha, beleza? Então, antes de começar a partida Eu fiz umas missões secundárias E consegui desbloquear a Electra Vamos pegar ela aqui E também o Pantera Eu vou substituir ele aqui pelo Motoqueiro Ele vai junto comigo também Ele vai junto comigo também Porque é um Wakanda, né? Então vai ficar com um grupinho Meio diferenciado Daí, o... Pro pessoal que... É... Que tá assistindo no YouTube, né? Eles não tão vendo Mas eu tô fazendo Algumas missões secundárias, tá? Deixa eu mostrar aqui Não fiz todas ainda Mas eu não tô colocando no YouTube isso daqui Porque elas são todas missões Que tinha no jogo mesmo E a gente só precisava repetir elas, né? Aqui com alguma outra condição Pra ganhar alguns itens bônus, tá? Então eu tô fazendo algumas missões secundárias Aqui eu comecei agora Depois eu faço mais É... Pra dar uma upada nos personagens Deu umas melhoradas agora Aí... Tô equipando as pedrinhas Melhorando elas também, né? Pessoal Equipa cristal, meu Beran Tô equipando Tô melhorando elas Tá ok? E aqui é a minha árvore De... Melhorias gerais, né? Então eu fiz todo esse bloco aqui Beleza? Aí... Eu ia fazer esse outro aqui Parei no meio E também Já tô fazendo esse daqui Eu ia contornar ele Mas não Vou tentar pegar direto no meio Não sei se vai dar Mas vou tentar depois, tá? Então a gente tá cuidando aí Das melhorias gerais Dos personagens Né? Eu tô apanhando aí Dos chefes Mas eu tô Melhorando a galera, tá? É... Outra coisa aqui Que eu desbloqueei Uma roupa Da... Viúva Negra Nas missões secundárias Lá tem umas missões Que falam que dá roupa extra E daí eu desbloqueei Uma da Viúva Negra Vim tudo felizinho aqui Pra ver qual que era a roupa dela Vamos lá Change Outfit O que que é? Aê! Ela fica branca Só isso, mano Essa é a roupona Da Viúva Negra Né? Então a Viúva Negra Vira a Viúva Branca Grande, grande, grande Né? Roupa E eu achando assim, né? Caramba, né? Esse é o tal da Outfit, né? Que nada Tá bom, então devolve aqui Feiticeiro Escarlate E vamos continuar a missão Da... Cid Nesse Nesse Música Repórame Sempre En Relations para a cidade capital. Pegue-as, minhas irmãs! Eu gosto de guiar suas escadas. Você não está soltando em suas escadas. Agora! Acabou, levei uma mazucada. Vamos via... O que está dando esse dano aí? Ah, o Sniper! Tem Sniper aqui, velho. Vê se pode. Estou deitando a galera. Vamos dar um jeito desse Sniper do caramba. Fala a sério... Morro, diabos. Não! Wakanda para sempre! Os homens e os homens são formidáveis, mas mesmo os melhores guerreiros beneficiam de alunos fortes. Os homens e os homens podem vir rapidinho. Os homens e os homens podem vir rapidinho. Vamos ver agora, voltando ali para o Pantera Negra. Agora que você tem risco de ele ser morto contra o Sniper, a gente já viu que Pantera Negra contra o Sniper, né? Tá, esse daqui é uma das habilidades especial dele. Esse daqui é outro, ele dá uma giratória para cima. Explosão de energia, beleza. O dano dele é médio. Ele é um personagem mais de agilidade. Parece legal. O dano dele é bastante legal. Bom, ambas do companheiro para a FUTUR sala. Diga-se baixo . O dano dele, zus dos homens e com quatrohrons. Nos homens? Isso dá para mim! Está muito industrial que ele perder?! Isso aqui pode ser bem interessante. Vamos ver a Electra aqui agora, que a Electra aparece no jogo, só que para desbloquear ela, a gente precisa fazer uma missão. Vamos curar um pouquinho aqui. Já abriu a porta? Faltam aqueles lá ainda. Faça sua paz. Seus irmãos e irmãs servem o seu clínico bem pelo guardião confiado. Eles abandam o sorriso em todos nós. Agora eu consegui jogar um missil aqui. Vamos ver. Nossa, o missil foi... é. Olha lá o gemidinho do Thor para levantar o missil. Ah, não era isso. Era o que fazer. Hum... Hum... Ele faz um hum... bem chavoso. Tá bom, agora tomar cuidado com os snipers primeiro. Isso não será necessário. Não para eles. Mais! Não! Eu vou abrir sua posição. Acabei de encargar a essa união. Espera! Segura! Segura! Correira, 제� hints! Devido em um ouro! Enschnera-se! Você pode poder vivir de Noge. ... ... ... anti-c germ. Até então. Tenha uma chance de conseguir prisão. É uma área, tipo o motoqueiro fantasma. O time que eu estou usando... O time que eu estou usando... Ele está show de bola, viu? Espera aí, bom derrame. Eu já volto. Nossa, gente. Eu vou fazer só essa missão e vou parar. Está aqui. A situação está tenebrosa aqui. Vamos lá. O time que eu estou usando... É isso aí, Tomiz vai ainda em ranha aqui, cara. Tá saindo até a massa encefálica já. Tá feia a coisa. Então, James Jodjon, uma coisa que eu não entendi. A roupa do... Do Pantera Negra, ele é de vibranio, né? Ele consegue absorver os impactos e jogar de volta contra o inimigo. Tipo, explodir. Mas o Capitão América, o escudo dele é disso aí também. E não acontece isso, né? Ou acontece? Quando a cena acontece. Eu lembro que antigamente falavam que o escudo do Capitão América era o material dele. Era coisa que não existia mais na galáxia, né? Ah, não. O escudo eu acho que não era. Ah, não. Nada a ver. Era a fórmula do super soldado. O que o carinha que fez foi morrer. Mas é um traje, é uma armadura, é. A qualidade dela, o que ela faz aqui? Ela mete a palinha. É isso? Acabou ali meus pontos de habilidade. Vou experimentar agora. Ah, eu achei a Electra mais ou menos, viu? Tem vários desses personagens ágeis aqui, mas... É, ela dá uma espocada, né, com a ataga. Bem, mais ou menos. Deixa eu fazer o stream dela aqui só. É, o stream dela, ela saia pra tampa tudo copelado, meu deirão. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, o stream, o stream, o stream, o stream, o stream dela aqui, ó. Realmente, ela faz uns... Espera aí. Good scene. Isso não muda. Não muda. Aime está tomando controle da defesa do palco. Vamos fazer a defesa do palco. Vamos destruir os modulos de controle. Uma vez que os modulos de controle foram destruídos, Wakanda's defenses irá restaurar e o stream vai ser banquedinho. Essa aqui é legalzinha. A estocada dela mais ou menos... Achei uma personagem meio médio, viu? Boca esse negócio aqui. Será que ele resiste a espancada? Sai, eu tudo, tudo. Eu resisti mesmo, né? Bebei. É, ele não mora por cima do raio. Bebei. É, ele não mora por cima do raio. Caramba. ObrigadoBERG. Ahn... Bata-lhe é. Bata-lhe étes? Bata-lhe é talvez nem... Ainda estão falando do raio também também, Batinha também do dejaia. Bata-lhe é. Bebeim, Bitcoin tem o golpe estar ruth. inha aqui dezembro, Bata-lhe é. Tanto tem quearım bem como explicar. Bata-lhe é mais conhecido com o fallenho. Queria 나�inght punch! No stato retaliante! P$400 e poderãoренadina Bata-lhe é mais verdade! P$ 00H10 A.V cara, Você é especializado em ataques de longa distância, mas por isso você tem que errar os caras um pouco perto, né? Ô louco! Sniper! Com as statues sob todos os seus, podemos mostrar ao AIM o que eles estavam dispostos de fazer. Eles realmente pensaram que poderiam virar um panther contra você, T'Challa? T'Challa? Tchalla? 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 Tchalla... Tchalla? Tchalla? Então agora antes de uma forma obrigada, Tchalla���iremos o Lugo de Oh Megas. Ah, ficou bonitão o cenário de Wakanda, né? O que vocês acharam? Opa! Não posso deixar você ir mais longe, eu tenho medo. Mudok ainda tem planos para isso. E se ele tiver o seu prêmio, eu tenho o meu. O Trono de Wakanda. O Trono de Wakanda. O Trono de Wakanda. Eu não tenho medo de conseguir minha avaliação. O Pantera vai cair! Se você quiser fazer o seu trabalho, nós vamos fazer tudo que temos que fazer. Se você quiser fazer o seu trabalho, eu acho que daria para eles fazerem versões jogadas. E o seu trono é algo que é necessário. Estão a malvita. Não é, meu amigo. Não é só eu. Você ainda tem o seu trono de Wakanda. Não é só eu. O seu trono de Wakanda. Não é só eu. Não é só eu. Você só recebeu tickets VIP para aplicar uma comércia de propósito? O cara ataca como se não houvesse amanhã, né? É legal isso, tá tranquilo. É hora de enfrentar a mágica. Ah! Hum? 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 Ah! Oh, não! Hum? Hum? Tentando. Ah! Hum! E aí, vai parar ou não? Tirou o Megamin aqui, cara. Ah, não tá comigo não? Não. O Guri te devolveu. Minha mulher veio pedir um cabuceia pra mim aqui. Ah, eu tinha te pegado de banho não. Acho que eu deixei em cima da cama. Vem lá. Uh! 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 31 da... Electra. Você pode pensar que você ganhou. Mas você não deu o caminho de casa. Bom, vamos falar com o Soldado Invernal primeiro. É ele, o tacamão da barriga ali. Estava me perguntando quando você apareceria. Eu tinha sido melhor. Eu lembro que o Modoc usou seus poderes mentais para pôr em cima da minha cabeça. E confia em mim, quando os russos me animaram para o seu assassinato pessoal, eles implantaram palavras de código em minha memória para me manter em controle. Se o Modoc... Isso fica pior. O Modoc e seus inimigos ganaram suas mãos na Soul Stone após o ataque. Eles levam ela para o palácio com eles. Não. Mas o que seja, eu tenho certeza que não vamos gostar. Ambush! Modo! É uma caixa! Não, não é? As forças de objetivo estão se fechando. Se você esperes parar o Modoc, você precisa ir agora. Agora. Eu quero dizer o que. Em lá, eu sou só uma responsabilidade. A arma de objetivo pode usar contra você. Deixe-me lhe dar o tempo para terminar a missão que eu não pudesse. Eita, cabra macho! Não se preocupe com mim! Estou roubando o redskull. Se vocês estão em pesquisa de beekeeper, não tem problema. Agora, vai! Capitão América nem está ali, pô. Capitão América está em nível 9 ainda. Nem joga com o cara. Nós estamos empolgando o trono, meus amigos. Devemos encontrar o Lodok e recuperar a perna, antes que ele possa usar ele. O Strider... Vou colocar o Capitão América aqui um pouquinho então, para ligar... Capitão América tem em nível 10. Preparo o trono. Nós devemos proteger o palácio! E, em turno, o palácio vai proteger você. Ah! Modar que ele... Olha, amigos. A Dora Milagre tem essa situação sob controle. Não! Não! Tem poderes que jogam aqui. Seus mentes malos não podem começar a compreender. Nada está sob controle. Sol! Apenas a concentração da energia psíquica que você chama de Sol! Esta ferramenta, tanto poder! Eu devo ter eles todos! Pegue eles para mim, não é, meus queridos? Eu tenho coisas de grande importância científica que requerem minha atenção imediatamente! Eles falaram de teoria que você chama de Sol! Ele é antigo pra caramba, velho! Pelo menos não estou com os outros. Eu tinha um grande desafio, mas eles precisavam começar a ir. Ele era inimigo do Hulk, antigamente. O Hulk era um inimigo do Hulk e o Bodóquio que se ligaram. É tanto que, como eu falei, até do Marvel vs. Cap, ele já participou. Apareceu nos três. Vão, vim! Pelo amor de Deus! Tem uma boa chance, mas você acabou de dar o meu nível. Estou com segurança do meu nível! Vem! 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 Estou com medo que o Modog tenha se tornou até mais de seus inimigos nos contraem, seu senhor. Vem! 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 Ah, só era pra soltar um! É, curtir de fumaça. É, curtir de fumaça. É, curtir de fumaça. É, curtir. É, curtir de fumaça. 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 Se o M.O.D.O.K., não pode ter. Se o M.O.D.O.K. é tão alto como ele acredita, ele iria se torceria a essas catacordas. Então como Smológon tem uma pele acabada disso que eventualmente se��iza a variação... Se fizer a makeup ul diário e ainda não sabe como ele acaba, todo mundo espera um sofrimento de encontros, fornece a pena ir a E aí Catarro dos Niágaras Eu vi isso, hein Eu vi isso O Jumbo Kit tinha falado, né Que o jogo pega mais pela nostalgia De quem jogou o 1 e o 2 Na verdade, eu não joguei o 1 e o 2 Eu tô gostando bastante desse, viu Ixi Toma beleza esse chat aí, viu Caramba Volta ali Pegar os snipers primeiro O sniper tem que morrer Os caras estão lá em cima, véi Trata É isso aí! É difícil, eu sou um chato, meu irmão. A gente quer essas minas. Mais um bocadão. Sobrou um doido ali. Foi! Ah, tava pra quebrar essa parede também. Quebrei só de bobo. Aqui, ganha os materiais ali. Sobrou você. O cara chutando o poderoso Thor. Tô com respeito. Você está com respeito! A Coração de Necropolis resta mais do que só os restos dos meus antigos. é um chefe pode continuar com o mesmo time né tá bom o meu chefe ainda que quando vier chefe provavelmente vou ter que tirar o porra Colo, obrigado pelo follow. O que é isso? Eu acho que todos podemos conseguir isso. Thor, tudo meio ali, voando, levou um headshot. Deitou na primeira. Bacanagem isso. Passe-1, por favor! Passe-1! 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 E aí E aí Ah Ah É verdade agora. Tem mais vassalinha ali atrás? O que tem vassalinha? Tem uma tiradeira? A porta já estava do lado ali. Se a AIM não destruir essa coisa, eu chamo Dibs. Quero, não me amarelo. Não me amarelo. Eu acho que é só bônus, parece que é bônus, parece que é isso aí, é isso aí, que eu não vou estar aí. E eu acho que eu não preciso de aquela bagaça, hein? Não sei, eu acho que é vento. Boa! 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 Boa!